É, é sofrido, carrega. É, o peso e sono, cansaço do corpo, né? Ah, tem hora o cara às vezes não consegue nem se mexer, cara. Todo duro, todo dolorido, tá louco. Esse dia não saímos, era... Ah, era uma hora da manhã e vamos chegar outro dia às dez da noite. Carrega galinha não é pra qualquer um, né? Tem muita força de vontade mesmo. O trabalho do apanhador de frango é tu chegar no aviário, cercar os frangos e pôr ele dentro das caixas. São nove frangos por caixa, tem um frango de dois quilos e meio, três quilos, isso. Aí depois a gente chega em casa, depois de mais duas, três horas, tem que sair de novo daí. Aí fica puxado, aí vão sair meia noite pra chegar amanhã de meio-dia em casa, dez, onze horas. Se não atrasar caminhão, né? Se tiver por correr, tudo bem, né? Dentro da categoria da alimentação é o pessoal mais explorado. E são muitos apanhadores, são muitos mesmo. São milhões de frangos que são apanhados no Brasil todo por essas pessoas. Então é um setor essencial. Se eles não apanham o frango, não vai ter abate. Então eles não sabem a força que eles têm também. E quando nós começamos a cuidar desses trabalhadores, a jornada deles era dois, três dias. Na verdade eles saíam de casa e não sabiam quando iam voltar, né? Porque iam do gaviário pra outro. Então hoje ainda eles trabalham em termos de dez, doze horas. Algumas empresas, né? Algumas empresas que não querem, não respeitam o porto coletivo, não respeitam nada. Então ainda tem dez horas. Quando eu comecei a trabalhar no carregamento de frango, eu moro de aluguel. Pra mim poder alugar uma casa eu tive que mentir que eu não carregava. Eu tive que mentir que trabalhava numa reciclagem. pra poder alugar. Porque eu cheguei em três, quatro, cinco lugares. Ah, mas não, tá beleza, tudo certinho. Tinha até combinado já preço de pagar tanto, qual tal dia. E o cara depois que me perguntava, mas tu trabalha no que? Eu falava que trabalhava no carregamento, no serviço de apanha. Os caras já me contavam a história que tinham na frente. Não alugavam por receio. Porque antigamente era muito discriminado. Terceiriza. A empresa diz que não tem nada com isso. A empresa tomadora, no caso a BRF ou Friboi. E passa a responsabilidade pro gato. É um gato. O dono de equipe é um gato. Como tem os gatos na cana-de-açúcar. Tem também na indústria. Vão buscar essas pessoas pras cidades vizinhas, onde está a fábrica. Muitas vezes em alojamento de péssimas condições. Ou então simplesmente dão o trabalho e cada um que se vire. onde vai morar e onde vai ficar. Tchau. Tchau testemunca. Tchau, tchau tchau. Tchau, tchau.